Não faz isso, Esteban, não faz isso. Não faz isso por quê? Hein? Me dá um motivo pra eu ficar viva. A gente vai casar. A gente vai ser feliz, você vai ver. Você só tá dizendo isso porque eu vou me jogar daqui. Não, não, de jeito nenhum. Eu pensei muito na minha vida nesses últimos dias, eu... Eu mudei de ideia. Eu mudei de ideia, é verdade. Meu, eu cansei de mentira. Você não me ama. Eu vou ser tua mulher, Esteban. Eu... Eu não me achava digna de você. Não diz isso, meu amor. Não diz isso. Você é uma mulher linda. Uma mulher maravilhosa, uma mulher que eu escolhi não ficar comigo. Desculpa, Esteban, desculpa. Desculpa, meu amor. Eu não devia estar fazendo você passar por isso. Mas eu fico desamparado quando você disse que não ia casar comigo, foi isso. Eu nunca mais vou te deixar desamparado. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Juntos. Nós vamos vencer essa sua doença. Confira, confia em mim. Confia em mim, tá? Você não vai morrer, meu amor. Diz se eu digo de novo, o Esteban não presta. O que é que você está fora de si? Por que você diz isso? Olha, doutor Amar, eu sei que o senhor incentiva a Bel a se casar com ele, mas isso não pode acontecer. Ele quer dar um golpe, gente. O Esteban só está se casando com a Bel por causa do seu dinheiro, doutor Amar. Eu não tenho nada contra pessoas ambiciosas. Não, o senhor não está entendendo. Isso é uma vingança pessoal do Esteban. Ele só está fazendo isso para se vingar. Ele nunca aceitou o nosso pai ter vendido a loja para o senhor. E assim que ele casar com a Bel, ele vai dar um jeito de roubar tudo dela e abandonar a garota. Desculpa, doutor Amar, desculpa. Ela não sabe o que está dizendo. Minha filha, olha, você não tem como provar isso. Ele tem outra mulher. Isso eu tenho como provar. Me interar. O Esteban é seu irmão. Você já viu essa outra mulher? Não, porque ele só se encontra escondido. Mas eu tenho certeza que ela existe. Para, chega! Você foi longe demais, Letícia. Desculpe, não bate bem da cabeça, senhor Amar. Pensa no que eu lhe falei. Não esquece. Para com isso. Oi, Duda. E aí, como é que foi o conserto? A moça estava lá? Não apareceu. Uai. Estranho. Ela me disse que iria. Acho que eu estou ficando maluco, tia. Engraçado. A minha intuição era que ia dar certo. Para mim sempre deu errado, mas para os outros costumava funcionar. Esquenta não, tia. Bom, vamos deixar o romantismo de lado. Me conta, como é que vão os negócios? Tá bem, a firma tem até nome. Lagartos Voadores. Lagartos Voadores. Estranho. É estranho, mas vai dar certo, tia. É. E você já tem algum cliente? Não. Mas é uma questão de tempo. É. Lagartos Voadores. Você está louca. Você está completamente louca. Ir na empresa onde o seu irmão trabalha, intrigá-lo com o patrão dele sem provas? Por que você foi fazer uma coisa dessas? Eu sei muito bem que você faz dupla com o Estevão, tá? Eu sou a única pessoa normal nessa família. Mãe, você é uma cega. Como é que você não vê que o Estevão é uma víbora? Como é que você não vê que o seu casamento já acabou? Chega, para. Vou marcar um psiquiatra pra você. Por que você nos odeia, hein, Letícia? Eu tenho vergonha que na minha veia corra o seu sangue e o do Estevão. Olha aqui, Letícia, para, para que eu quero falar com você. Minha filha, será que você não percebe que você transforma essa casa num inferno? Pra você, todos nós somos errados e você é a única certa, Letícia. Nunca te ocorreu se questionar um pouquinho? Eu já sei. Melhor sem mim. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui!